era um abordamento daquilo e aquilo explodiu, imaginem a febre dos Tchê bombando, a música gaúcha também estava bem e a febre dos Tchê explodiu só que na grande Porto Alegre aquilo lá já vendeu e aquilo foi para todo o Rio Grande do Sul e aquilo lá se encampasse mais ali, aquilo ia para um milhão da ecópia, ia para um milhão e aí aquilo ali quando aconteceu esse projeto que daí teve o Joca que era empresário só para contrariar, do Alexandre Pires na época, com uma pilha do do Jesse lá de São Paulo e aí também encabeçado pelo Mussini que botaram, cara, vamos tentar trazer a gauchada para São Paulo, vamos trazer e tal e tal, só que a gente sabe que lá enfrenta muita barreira muita barreira porque o pessoal acha a coisa mais linda do mundo, a tradição gaúcha a pilxa gaúcha mas na hora do comércio eles tem preconceito de tipo pá, mas o cara vestido desse jeito não vende o cara assim não vende o cara cantando desse jeito não vende então tu tem tu depara com essa barreira sim e aí a Tia Music se deparou com essa barreira tanto que até o Sando contou aqui a história e é uma história verdadeira de nós estávamos com o CD do Ajoelho e Chora o Geração 2000 pronto mostramos o CD para eles um dos produtores lá chegou não, não mas o CD está com muito rítmico muito tchaca 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 está faltando mais harmonia temos que botar uns teclados temos que botar umas coisas uns beck vocal umas coisas assim daí falamos não no nosso diz ninguém mexe inclusive o Sando foi o que trancou o pé valendo e ali só passava se todo mundo estava de acordo todo mundo de acordo alguém piasse qualquer coisa não, não gostei dessa cor não vamos para a votação e nós apoiamos o Sando era o produtor musical também nós apoiamos ele não bicho tu está de desacordo e nós também vamos estamos fora saímos fora do projeto e lançamos aquele CD do jeito que estava foi um dos maiores estouros da nossa vida foi um disco que ganhamos nós só não ganhamos disco de ouro na época foi um disco que vendeu quase 100 mil cópias eu acho que até vendeu mais acredito não ganhamos disco na época desse nós temos vários discos de ouro ali mas não desse porque na época também era 100 mil cópias e na época sei lá também tinha muita coisa assim de tinha pirataria ali muita pirataria e aí também essa questão de tinha gravadora que sei lá às vezes também não gostava muito de dizer que o artista vendeu 100 mil cópias também para não pagar muito direito para o artista o artista não crescia as unhas eles costumavam crescer as unhas sabe lá como eu disse nos bastidores tem muita coisa às vezes que a gente não conta não deixa em óculos para não dar zero e às vezes tem muito isso às vezes tem tinha gravadora que tinha medo de dizer que um artista ganhou disco de ouro primeiro para se acontecer alguma coisa não ter que pagar o imposto sobre aquele disco de ouro sobre 100 mil cópias e o artista dizia opa vendi 100 mil cópias eu quero meus direitos artísticos autorados sobre 100 mil cópias então daqui a pouco tu tinha que vender 150 mil cópias para vender a 100 e isso tinha e não tinha só no sul isso era uma coisa nacional eu sei que por exemplo tu pegava bandas como os Filhos do Rio Grande e os Filhos do Rio Grande vou dizer eles tinham prêmio Sharp tinham disco de ouro e vou dizer que eu acho que eles cada disco de ouro que eles ganhavam eles tinham que vender 200 mil cópias para a gravadora lá de cima que eles já gravavam pela Chanteclair Universal sim desculpa pela Chanteclair Continental Chanteclair isso que depois virou Warner né Warner e o próprio Teixeirinha Teixeirinha para ele tinha que vender acho que 100 vezes para dizer que o Teixeirinha ganhou um disco de ouro o Serranos a mesma coisa o Monarca vendiam 3 vezes para dizer o Serranos vai ganhar disco de ouro para uma gravadora nacional porque eles não acreditavam muito na Gauchá imagina então tinha muito disso né Amém Obrigado.